Vocês encontraram uma live? Uma live pequena, você não queria? Quantas pessoas assistiram? Tem uma live, tem na descrição aí embaixo. 28. 28 pessoas. 45 likes. Galera. Não é pra dar dislike, já aviso logo de cara. É, seguinte. Ninguém dá dislike. Eu vou pôr o link da live na descrição, do canal pequeno, mas todo mundo vai lá dar like. Vai comentar, tipo, pô, curte seu canal. Não, ou faz assim. Vim pelo vendo, é de o que a live? Curte seu canal. Deixa eu ver o link aqui, deixa eu ver o link aqui. É de GTA. É de GTA, pode falar do Sony Play, eu acho. Vamos falar, vamos falar. O Sony Play mandou. Ai, que foda. Mas dá like, comenta, tá muito show. Sério, vou... E assiste um pouquinho, se você curtir, se inscreve lá. O layout do cara tá bom, cara. Meu chamatinho... Tá bom, o layout dele é da hora. É, a qualidade dele de imagem, né, de internet. Tá fazendo 720p. Tá em 720p. Aí, é um canal bom, galera. O cara tem uma internet boa, faz GTA. Quem gosta de GTA, ó... Não é pra zoar, na verdade, né? A gente vai indicar o canal do cara. Mas, eu vou deixar o link aqui na descrição. A gente entra lá e fala assim... O Sony Play que mandou eu vir aqui. E dá like, tá? Vamos pôr aqui... O Sony é com Y? É com... Ele tá no Xbox 360, que a gente joga o Xbox... É com I. Sun in play. Sun in play. Ah, tá. Sun in play. Tá, entendi. Agora é play. É sun, no caso, né? É o sun in play. O sun no game. Vamos pôr aqui na descrição. Tá tocando o axé lá no plug. É sério? Mentira? Não. Ah, vocês que decidem. Ó, primeiro... Primeiro link na descrição. Primeiro link na descrição. Já pode dar F5. Não tem nada lá escrito. Tipo, só tá o link ali, ó. Primeiro. Em cima do Vem Pra Gang tem um link. Clica lá, você vai pra live do cara. Dá like. Vamos fazer passar de 150 likes na live dele. Vamos fazer passar de 150 likes. E fala assim... O Sun in play fez... Que recomendou sua live. Ou então põe... Não, não. Hashtag Mafia Sun in Play. Melhor ainda. Hashtag Mafia Sun in Play. Vamos brincar. Vamos brincar. E manda comentário que eu vou lendo aqui. Já tô lá. O Augusto Fernandes perguntou... Over, se você tivesse que fugir de um beco. E só tivesse duas saídas na primeira, teria quatro negões. Na outra, 90 viados. Por qual você saiu? Nossa. Eu ia pelos 90 viados. Se nesses 90 não tivesse nenhum negão, cara. Eu acho que... Depois com aquele milhão lá que eu posso pegar uma coroa aí. Eu reconstruo o Toba, né, velho? Mas os veados não necessariamente vão comer, né? Os veados já podem... Sei lá, né, velho? Quer saber, né? Deixa eu ver a live lá. Nossa, mano. Já caiu o nível da live. Como assim? O cara tá mostrando o cara quase pelado ali no Skype, mano. Esse Kelvin é muito foda. A live subiu, filho. A live subiu, Jesus. Olha os caras falando esse Kelvin é muito foda. A live subiu, Jesus. A live subiu, Jesus. Olha os caras falando esse Kelvin é muito foda. Kelvin tá vindo pra caraca. Ah, a galera tá falando com o Teco do Over lá, mano. O cara subiu. Tá entrando em eco pra caralho. Olha lá, galera. Eu vou baixar a luz aqui. Vou baixar a luz. Eu vou baixar a música aqui e vou entrar na live deles. Eu de babaca desse jeito com essa camiseta aqui só por causa da zoação. E eu tentei adicionar o Emiliares aqui. Ixi, mano. Não consegui mandar um convite pra galera. Calma aí, galera. Só um minuto. Deixa eu adicionar primeiro o Emiliares aqui. Qualquer coisa, você espera mais uma convite aí. Manda pra mim. Manda pra mim. Olha o cara pelando na live, mano. Quantos likes já foram, Jão? 46. Mano, vamos estourar o live lá, velho. 113. 113? Porra, é mesmo, velho. O cara colocou propaganda. Cara novo pra caralho. O Emiliares colocou a camiseta. Eu vou mandar um som. O Emiliares colocou a camiseta. O cara 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 colocou a camiseta. O Emiliares, velho. Ah, o Emiliares está lá participando dessa live. Ah, o Emiliares está na live? Ele está na live? Ah, ele falou que ele estava numa live com o Marqueiro. Que legal, que legal, que legal. Eu conheço algumas. Eu vou dar um oi no meio dos comentários. Assim, ó. Mafia S45. Os caras estão comentando, mano. Galera, pra quem não conhece. Galera, pra quem não conhece esse canal aqui. Esse canal foi um canal criado por esses vagabundos que estão aqui todo mundo assistindo. E a gente só faz live nesse canal. Legal, cara. Canal só de live, galera. Canal só de live. Quem quiser conhecer lá depois. TV Game Style. Muito bom, cara. Muito bom. Eu vou fazer isso em toda a minha live, cara. Eu achei bacana. Vamos pegar uma live. Ó, tá aí. O Patrick não fez um novo quadro no canal dele? Patrick não fez um novo quadro no canal dele? Então, no meu canal agora a gente vai fazer isso. A gente vai procurar uma live. A gente vai dar uma olhada. Ver se tem uma qualidade o canal. E vamos invadir a live. E vamos dar uma força pro canal. Ó, o pessoal tá falando lá, Over. Ele tá falando lá. É o Over que tá fazendo isso. É, eu quero pegar pra esse cara ali já. Ah, os caras estragaram. Eu conheço a galera do... Ah, eu vou falar dele, né? Eu tenho uma... Muito show, muito show. Muito legal, cara. Obrigado, galera. Vocês são fodas. E aí, tá aí o canal do cara que vocês quiserem conhecer. Ele falou que é um canal só de live, cara. Que, mano... Agora eu fiquei orgulhoso da Over Armin, hein, mano. Agora eu fiquei orgulhoso da Over Armin, mano. Puta que me pariu, mano. Agora eu vou virar essa voz que eu vou ficar muito louco.